É sensacional, o jeito que ela passou, vem fora do meu lado E eu tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando E eu tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando E eu tô me encerrando, tô me encerrando E eu tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando, tô me encerrando E eu tô me encerrando, tô me encerrando Tchau, tchau.